Saudações fãs do World of Tanks! A atualização 9.20.1 foi lançada. Ela traz novas condições e uma nova cara para as missões pessoais. Tivemos grandes mudanças nos veículos britânicos. As especificações dos caça-tanques e tanques médios foram modificadas. O mesmo se aplica aos tanques pesados, que agora tem um substituto escalado. Os tanques leves de nível 10 foram melhorados. O Type 59 foi recuperado. O Matchmaker agora monta equipes por funções. Assista a análise da atualização para mais detalhes. A atualização 9.20.1 trouxe mudanças relevantes ao aspecto das missões pessoais. O conceito geral também foi atualizado. Todas as missões na primeira campanha ficaram mais fáceis. Agora um veículo pode ser recebido como recompensa para um veículo do mesmo nível. A interface anterior funcionava bem. Era informativa e clara, mas ela era um pouco técnica demais. Agora, ela parece mais temática. Várias mudanças foram feitas ao sistema de recompensa pela conclusão da 15ª missão. As tripulantes mulheres continuam, mas as condecorações se foram. Agora, quando um jogador conclui todas as missões em um conjunto, ele receberá um componente de veículo. Para receber o componente de veículo, você precisa coletar a unidade de energia, suspensão, chassi, arma e rádio. Uma ordem será entregue ao completar a 15ª missão com louvor. Ela possui propriedades interessantes. Todos encontraram alguma missão pessoal que não foram capazes de completar. E não houve jeito. Agora, isso não será mais um problema. Você pode despachar uma ordem para uma missão desse tipo. A missão selecionada será considerada concluída sem louvor. Você pode retirar uma ordem para usá-la novamente. Para isso, você precisa completar a missão a qual ela foi despachada com louvor. Se você quiser completar missões pessoais, mas houver um tipo de veículo com o qual você não joga, as ordens podem ajudar a resolver o problema. Você pode despachar quatro ordens à 15ª missão e receber os componentes de veículos necessários. Essas ordens também poderão ser recuperadas ao concluir todas as missões na divisão. A 15ª deve ser completada com louvor. O jogador recebe um veículo de recompensa e a medalha de classificação 2 por coletar todos os componentes. Se um jogador completar todas as missões de uma operação, também receberá uma camuflagem única. Por completar todas as missões com louvor, o jogador recebe a medalha de classificação 1. Além disso, camuflagens serão disponibilizadas para todos os veículos da mesma nação do veículo da recompensa. Um jogador que não completar todas as missões da campanha com louvor receberá a medalha de campeão da campanha 1, além do respeito e admiração dos seus companheiros. Vamos falar sobre as modificações aos veículos. Os veículos da árvore de CT Britânicos Alternativa e o superior, o FV-405 Stage 2, não estavam no nível da concorrência. Por isso, a árvore foi modificada. O Challenger recebeu uma arma nova com 280 de dano médio por tiro em vez de 150. A torre gira mais rápido agora, mas não 360 graus, apenas 120. Agora o veículo pode cumprir o papel de um CT clássico em combate. As mudanças ao Chariotier não foram tão drásticas. O ângulo de depressão de suas armas foi aumentado para até 9 graus para as duas primeiras. Quanto à arma superior, a depressão foi dobrada de 5 para 10 graus. Nível 9 O FV-404 Convey agora movimenta sua torre mais rapidamente. Além disso, ele recebeu uma arma alternativa que causa 600 de dano por tiro e tem um ângulo de depressão de 10 graus. Os jogadores agora podem escolher como jogar com este veículo. Baseie seu estilo de jogo ou no dano por minuto da arma antiga ou na arma de alto dano e pouca precisão. Seja como for, você poderá acumular experiência para o FV-405 Stage 2 nível 10. É um veículo formidável que deveria ser um sonho para os amantes de armas de grande calibre, mas o seu tamanho e blindagem deixavam a desejar. Para compensar esses problemas, instalamos um novo motor nele. O ângulo de depressão AD-arma agora é de 10 graus. Além disso, a dispersão causada pela rotação da torre foi reduzida. Inclusive, a velocidade de rotação foi aumentada e os ângulos de travessia. E o veículo pode carregar 20 projéteis, em vez de 12 agora. Agora vamos falar de tanques médios britânicos. Eles tinham quase tudo o que precisavam para usar o terreno ao seu favor. Armas excelentes, ótimos ângulos de depressão, alcance de visão e estabilização. Só precisavam de uma torre forte. Esse detalhe das especificações estragou todo o conjunto. Agora a arma frontal das torres do Centurion Mark I, Centurion Mark VII-1 e Centurion Action X começam em 240 milímetros. Está vendo uma colina? Pois sinta-se à vontade e use! Chegamos aos tanques pesados do Reino Unido finalmente. Veículos de nível 8 e superiores já eram bem bons. O único problema é que eram muito diferentes. Eles foram equalizados e agora são tanques pesados versáteis com estilos de jogos similares ao Conqueror. O Carnaval ficou mais lento. Em compensação, ele recebe uma blindagem melhor e uma nova arma com mais danos por tiro. Agora sim, ele é um tanque pesado. O Conqueror também perdeu um pouco da mobilidade. Sua torre gira mais devagar e ele atira com menor frequência. Mas todos os sacrifícios tiveram propósito. Em compensação, ele ganhou melhorias na blindagem da torre do chassi. Agora ele absorve dano com as laterais do chassi. Um substituto está chegando à equipe de tanques britânicos. O FV-215B virou um veículo especial. O Super Conqueror assumiu seu lugar no campo de batalha. O estilo de jogo do FV-215B era bastante diferente dos veículos anteriores na árvore por causa da posição de sua torre. Então, decidimos mandá-lo para o banco de suplentes. O Super Conqueror, o novo topo da árvore, é um tanque mais normal e fácil de compreender. Sua torre está localizada mais perto do meio do chassi. Além disso, ele é mais resistente que o FV-215B. Já a arma, seu tempo de mira aumentou um pouco. Mas atirar com a sua arma traz o mesmo gosto do que a do seu antecessor. Você gosta do FV-215B e não quer trocá-lo por nada? Não vai precisar. Se você o tinha na garagem no momento da sua substituição, ele vai continuar lá. Em vez de um 10, você terá dois. Agora vamos falar dos veículos Premium. As características do lendário Type 59 foram modificadas na atualização 9.20.1. Ele tem uma ótima reputação, mas ele não é capaz do mesmo. Desde o aparecimento do Type 59 no jogo, vários veículos com melhor blindagem, manobrabilidade e poder de fogo foram adicionados. Foi decidido, então, revisá-lo. Agora a arma do Type 59 mira mais rápido e tem maior estabilidade. Atirar em movimento agora também é mais simples. E dar um tiro após parar leva menos tempo. A capacidade de munição foi aumentada para 50 projéteis. O modelo T-34-3 foi revisado e sua blindagem foi melhorada. Seu chassi e torre ficaram mais robustos. Agora ele é tão bem protegido quanto o Type 59. Sua arma é mais conveniente. O tempo de mira foi reduzido e a depressão da arma traseira aumentou. E a última notícia do mundo de tanques médios da China. A penetração do projétil foi melhorada para o projétil perfurador de blindagem do 59 Patton para 212 milímetros. Os tanques leves de nível 10 provaram ser bons batedores. Suas armas, porém, eram medíocres e elas foram melhoradas. A capacidade de munição e o dano médio por tiro para todos os tipos de projéteis aumentou no Sheridan americano e no AMX-13 105 francês. O dano de projéteis perfuradores de blindagem agora é de 390 em vez de 360. O T-100 LT agora tem mais projéteis e é mais rápido. O WZ-132-1 chinês teve apenas um aumento na sua capacidade de munição. O High Metal Panzerwagen agora causa menos dano médio por tiro, mas tem melhor estabilização e parâmetros de mira, além de uma maior cadência de tiro e mais munição. Seu disparo por minuto continua o mesmo. Em linha geral, ele foi modificado para cumprir o papel de franco atirador. A transição de veículos para HD continua. 16 modelos foram renovados na atualização 9.20.1. Eles estão mais detalhados e bonitos. O Matchmaker ficou mais meticuloso. Ele monta equipes por tipos de veículos e as funções de cada por tipo. Por exemplo, ele diferencia o IS-7 do Maus ou M4-6 Patton de um tanque médio com automático. As equipes devem ter mais ou menos a mesma quantidade de veículos em uma função ou outra. E é claro que essa quantidade pode variar, mas diferença não deve passar de um veículo. As funções de caça-tanques, tanques pesados e médios foram especificadas para veículos do nível 8 ao 10. Tanques leves e artilharia não precisam dessa classificação. Esses veículos têm apenas uma função a cumprir. E agora temos boas notícias para os caçadores de equipamentos e diretivas melhorados. Os títulos podiam ser obtidos apenas por veículos de nível 10 antes da atualização 9.20. Agora é possível começar a receber no nível 4. A partir do nível 4, títulos serão dados por dois tipos de conquistas. Medalhas épicas e conquistas de herói de batalha. Quanto mais difícil for a conquista, maior será a recompensa. Por exemplo, você receberá mais títulos pela medalha de Kolobanov do que por Top Gun. Isso também dependerá dos níveis inferiores. A lista completa de recompensas está publicada no site. Isto é tudo por enquanto. Boa sorte no campo de batalha!